Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do ano. Hoje, finalmente, depois de ter estado o que me pareceu um mês doente, vamos finalmente fazer um dos meus vídeos favoritos do ano, os favoritos do ano. Hoje vamos falar dos meus favoritos única e exclusivamente de maquilhagem do ano de 2019 e ao contrário dos outros anos eu vou mudar aqui um bocadinho a coisa de modo a que seja mais interessante e não tão repetitivo. Isto porquê? Porque há favoritos que são produtos que durante anos inteiros seguidos repetitivamente, eu estou sempre a usar, que são os meus favoritos de sempre. Ora, eu dou por mim a falar sempre dos mesmos produtos em todos os favoritos do ano. Portanto, este ano o que eu decidi foi, à exceção de um produto vá ou dois, eu decidi mesmo a falar dos meus favoritos descobertas, favoritas do ano de 2019. Portanto, para mim isto foram os produtos revelação do ano de 2019 e destes produtos revelação, estes foram sem dúvida os favoritos, os mais usados. Ponto final. Portanto, hoje vamos falar dos favoritos do 2019 de maquilhagem. Portanto, o vídeo vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos começar com, portanto, eu vou fazer isto como se fosse ordem de aplicação da maquilhagem. Portanto, o primeiro é Primer e é, curiosamente, acho que o único produto que não foi descoberto em 2019, ok, tenho aqui outro que não foi descoberto em 2019, mas foi um dos únicos produtos que estão aqui realmente que não foram descobertos em 2019, mas que eu sinto que foi o Primer mais usado do ano, em mim, em clientes. Este é o tamanho grande do The Benefit Porefessional, portanto, como vêem, já está bem magrinho, é o grande, o 44 ml. Acho que foi constante durante o ano inteiro e não queria deixar passar em branco um Primer, apesar de não ter sido toda uma descoberta, este já não é um Primer novo, nem novo no mundo, nem novo para mim, mas foi, sem dúvida, o favorito do ano de 2019 para mim e para clientes. Agora, falando de bases, tenho três bases que foram descobertas no ano de 2019. Uma foi mesmo, mesmo, mesmo agora na reta final e acho que ainda nem apareceu aqui no canal, portanto, agora vai ser completamente o batismo aqui desta base no canal. No entanto, eu não poderia deixar passar em branco a oportunidade de falar desta base porque eu descobri, creio eu, em Outubro, por recomendação até do André Fernandes, mas esta, então, foi uma recomendação do André Fernandes e já agora começo mesmo por esta, que foi uma recomendação dele e eu comecei a utilizar isto em Outubro, ou seja, não foi propriamente um favorito do ano, podemos dizer que foi um favorito do último trimestre do ano. No entanto, eu estou tão impressionada e, não sei, eu estou mesmo a adorar esta base, portanto, não poderia falar de favoritos do ano quando tenho uma base que custei tanto, que descobri este ano, que se tornou algo que eu não me vejo mais sem na minha coleção da acolhagem. Estamos a falar da MAC Prolong Wear Nourishing Waterproof Foundation. É assim, a embalagem é, a única coisa que tem que eu não gosto é ser assim de tubo, portanto, vocês desroscam e depois têm que apertar e sai. E é bastante líquida, portanto, isto acaba por sujar toda esta zona. Eu adorava que esta base fosse realmente de tubo, mas depois, quando abríssemos, tivesse um pump. Isto era, pronto, no mundo ideal seria assim. Esta base é genial porque dá-vos um bocadinho dos dois mundos. O mundo da hidratação e depois temos o mundo da obesidade. Temos estes dois mundos e eu sinto que esta base foi buscar o melhor de cada um destes dois mundos e juntou os dois numa base, que é ser waterproof, não descer de todo, não entra nas linhas, os pós ficam praticamente apagados, a pele fica luminosa e hidratada do lado hidratante. Portanto, estão a ver? É ideal. É ideal e é perfeita. Depois tenho mais duas bases que quero falar. As duas apareceram num vídeo, mais ou menos a meio do ano, ou se calhar um bocadinho antes, já não me recordo. As duas apareceram num vídeo de primeiras impressões e, portanto, o vídeo vai ser linkado aqui para vocês verem porque eu não vou alongar muito sobre elas. As duas eu amei, completamente opostas as duas. Uma é da Chanel e ela é Beige Water Fresh Teat, que é a C, que é, literalmente, a pele fica com efeito que não tem base. Portanto, é super fresca na pele, dá-vos tipo 75% ou 80% de água, o que é que é? Acho que é assim uma coisa. Hidratação, pele, luminosa, cobertura quase imperceptível, mas dá uma uniformizada e a pele fica fresca, bonita. É mesmo para ter, é uma base para usar para aquele look de no make-up. E é perfeita para isso. E depois, exatamente, o pólo oposto, Maybelline Fit Me Matte & Poreless, papel normal mista. Este é o 130 e eu amo profundamente. Controla-me super bem a oleosidade, fica completamente poreless, como ela própria diz, e a duração é maravilhosa. A cobertura também. No entanto, eu não diria que esta é uma base mata. Aqui é que eu acho que eles erram, mas é uma surpresa boa. É um acetinado e eu gosto disso. Passando para corretores, tenho que falar destes dois, que lá está, estão mais uma vez descobertas deste ano. O primeiro é o da Joué, e é o Essential High Coverage Concealer Creaseless Soft Matte com ácido hialurónico. É um corretor daqueles que nós, já nos últimos dois, três anos, nos habituámos muito a ver por aqui, pela internet e por todo lado. Aplicador gigantone, cobertura gigantone, cremosidade gigantone. No caso deste, o que faz com que este tenha tornado, sem dúvida, um favorito, e um concealer com o qual eu já não consigo viver, é que é genuinamente hidratante debaixo dos olhos, e isso não é fácil de encontrar. E depois temos o da Benefit, que é o Boing Cake Class Concealer, que foi uma descoberta já mais do final do ano, que também aplicador gigantone, cobertura gigantone. Este não é hidratante como o da Joué, mas é provavelmente o único concealer na minha coleção que eu tenho que não preciso de fixar com pó. E aí temos um grande vencedor, porque a fórmula é tão consistente que ela é aquilo e não muda mais. Depois tenho que falar de dois pós. Um deles eu, na verdade, comprei-o em 2000 e... Não foi em 2019, foi em 2018, mas foi mesmo no final. Foi no final do ano, quando eu fui a Nova Iorque, comprei este pó. E eu sinto que só criei uma relação assim, maior com este pó, durante este ano que se passou. Que, honestamente, eu não sei onde é que vocês podem comprar, mas eu vou descobrir e vou deixar naquelas caixinhas que eu costumo deixar, que eu já não sei onde é que eu costumo deixar essas cábulas. Este, então, é o Coty Airspun Loose Face Powder, que é este aqui. Este é o tom Translucent. Ele diz Translucent Extra Coverage aqui atrás, mas ele não adiciona coverage nenhuma, é só Translucent. É um pó solto, completamente translucido. Eu só vou falar de dois pós soltos, porque são, sem dúvida, os meus pós favoritos. É assim um pó... Não é propriamente transparente, é aquele tom meio... Eu vou-vos mostrar a puff, pode ser que vocês percebam. É cor de pele, mas traduz-se Translucido na pele. A pele fica tão, tão mate, tão perfeita, e a maquilhagem não mexe o dia todo e traz uma quantidade de pó imensa. É mesmo imensa a quantidade. 65 gramas, é imenso. É o dobro, por exemplo, deste. Ou não é? É o dobro deste, estão a ver? É imensa a quantidade de pó. Só tenho uma coisa a queixar-me deste pó, que é, o cheiro é... Meu Deus, eu não percebo porquê que este... Porquê que um pó tem um cheiro tão intenso? Mas é mesmo tipo cheiro a talco, pó talco, com algo floral. Depois, tal como já vos disse, quando estava a comparar em termos de tamanhos, tenho também o da Fenty, que é o Instant Retouch, Pro Filter Instant Retouch Setting Powder, e o meu é o Tom Butter, que é o amarelinho... Amarelinho clarinho. E este é, provavelmente, o melhor pó para fixar a zona aqui debaixo dos olhos. Fica tão forgiving. Tudo o que é linhas de expressão, papos, noites mal dormidas, o que for, este pó consegue, principalmente nesta zona, consegue apagar. Fica mesmo filtro na pele. E não é fácil de encontrar isso, principalmente nesta zona debaixo dos olhos. Agora, passando para os restantes produtos de rosto, eu quero acabar aqui apenas nas coisas que eu senti que usei mais e que levaram uma grande adentada em termos de quão usados estão os produtos e quase que há buracos neles. Um deles é, sem dúvida, o bronzer que foi a descoberta do ano para mim, que eu usei constantemente. Estão a ver? Estamos a falar de um bronzer que tem para aí seis meses e está com uma adentada de produto na panela. Vocês não estão a perceber? Eu acho que nem dá para perceber, mas está mesmo um buraquinho. Este é o Instant Warmth Bronzer, Sun Stalker Instant Warmth Bronzer da Fenty Beauty e é o Tom Private Island. Se conseguirem ver. E é assim, este bronzer mate bem quentinho que espalha, que é uma maravilha. Eu usei muito este ano e foi uma grande descoberta de bronzer, tanto em termos de cor como em termos de fórmula. Em termos de blush, acho que não vai ser surpresa porque eu amo estes blushes da MAC, são os meus blushes favoritos de sempre. No entanto, estas cores foram... Meu Deus, que paixão este ano. Warm Soul, estes são os Mineralize Blushes da MAC. Eu tenho que falar de três porque foram... Estes três foram... Meu Deus, eu não consegui viver sem estes três blushes, o que é que eu faria sem eles e como é que eu só os descobri este ano. Não entendo. Warm Soul é aquele blush para quem não gosta de blush. Parece que vocês não têm nada no rosto. Têm saúde, mas não é uma saúde pêssego. Não é uma saúde laranja, não é uma saúde castanha, não é uma saúde rosa. É uma saúde que parece que vem de dentro. É uma mistura de todos estes tons que deviam estar no nosso rosto naturalmente. Este é o Warm Soul. No entanto, este Warm Soul, que é esse tom de saúde, que é uma mistura de todos estes tons, que não dá bem para perceber que raio de tom é este. Este é um blush que, obviamente, por ser claro, não dá para peles muito escuras. No entanto, ele parece muito mais claro aqui do que propriamente vai parecer na pele. Eu, a primeira vez que olho a pele, pensei, isto vai ser mais claro do que a minha pele? Não é. Temos o Like Me, Love Me, que é mais para o pesseguinho, que é, então, Like Me, Love Me, da MAC, que é também mineralize, e é mais para o pêssego, com aquela luminosidade perfeita de mineralize. E, por fim, o meu favorito dos três é o Love Joy, que é o mais acastanhado terracota... Vá lá, eu não sei explicar isto. Eu vou pôr lado a lado os três, que é para vocês perceberem. Estes são os três blushes da minha vida e os três blushes do meu ano. Portanto, Love Joy é o que está no meio, que eu até acho que na câmera nem me parece o mais castanho, parece só o mais escuro, mas é um bocadinho mais castanho do que todos os outros. Este é o Like Me, Love Me, desculpem. E este é o Warm Soul. São os três perfeitos e eu não sei que blushes é que eu ponho antes. Honestamente, eu não sei. Eu tenho blushes, mas eu não sei que blushes é que eu ponho antes disto. Não entendo. Por fim, quero falar de um iluminador que eu recebi na Look Fantastic. Acho que até foi logo no início do ano, que é bem pequenino. É tipo um deluxe size. E eu usei tanto este ano. Honestamente, eu acho que usei suante em 12 meses. Durante 9 seguidos eu usei este iluminador. A sério, isto é perfeito. E dá para ver o quão foi usado. Isto é o da Laura Geller. E é o Gilded Honey Gelado. Baked Swirl Gelado Illuminator no tom Baked Honey, Gilded Honey. E é um dourado perfeito. Ele está tão usado que ele literalmente saltou-se do packaging. Agora percebam que eu tenho um blush que está assim, de tão usado que está, de tão batalhado que está e tem um buraco no meio. Eu não sei se dá para vocês entenderem o buraco que está aqui no meio. Eu só queria que vocês entendessem a profundidade que eu fiz neste iluminador. Não é fácil fazer um buraco destes no iluminador. Portanto, ok, ainda tenho imenso porque com o iluminador não é fácil de acabar, mas está tão, tão gasto. Antes de passarmos então para produtos de olhos e lábios, quero falar de duas paletas, sendo que uma foi também descoberta do final do ano, mas que eu acho que foi, não foi de todos, a paleta mais usada do ano porque eu só a tenho há muito pouco tempo. Mas tal como a base da MAC que eu não poderia deixar de falar dela porque foi uma descoberta do ano incrível. Esta foi outra descoberta do ano que foi incrível e atenção. Não quero por isto dizer que todas as outras coisas que eu comprei este ano não foram boas descobertas, óbvio que sim, mas estamos a falar de coisas que literalmente eu fiquei de queixo caído. E esta paleta foi uma delas, eu fiz review aqui no canal. É a fórmula, sabem? Não é propriamente, não é o packaging, não é as cores, sei lá. Esta paleta é mágica por causa da qualidade, a fórmula... Eu só tenho mesmo a queixar-me dos sequins. Se viram o meu vídeo de review desta paleta quando eu a recebi, sabem porquê. Sequin é uma... é um acabamento difícil, no entanto, os mattes são os melhores mattes de sempre. Os metálicos são super fáceis de espalhar e colam muito bem à palpa, não são os metálicos mais metalizados que existem e que eu tenho. No entanto, são os metálicos que agarram mais facilmente à palpa e não mexem. E os glitters, então, a minha cabeça faz chove. Meu Deus! E depois quero falar de uma paleta que foi comigo em todas as viagens e que eu consegui acabar com um... Acabar... Não acabei por completo, mas já está a acabar. Estou a acabar com um dos tons e todos os outros estão bastante esburacados. Curiosamente, o tom que eu acabei é o único desta paleta que eu tenho em grande também. Estamos a falar de uma paleta de Hourglass que já nem se pode comprar. No entanto, eu quero falar na mesma porque todos os anos saem estas paletas com tons diferentes. No entanto, sempre muito parecidos, ok? Esta é Ambient Lighting Edit, a minha é Volume 3 e eu levei-a comigo para todo o lado. E se virem aqui, eu até vou achar mesmo perto este bronzer que até eu tenho em grande. Estão a ver esta rede aqui, este padrão aqui. Se conseguirem ver, pronto. Isto é eu a acabar com o bronzer. Aqui, nesta redezinha. Portanto, já só tenho isto aqui à volta e está a acabar. Este iluminador tem aqui um buraco, este também, este também. Os blushes são ainda assim os que estão com um bocadinho mais produto. Acho que tinha que falar porque acho que estas paletas da Hourglass, principalmente para quem quer experimentar uma marca assim, vá mais de luz, que é a Hourglass, não é? E tenho curiosidade, os pós deles são das melhores fórmulas, os pós de rosto são das melhores fórmulas que andam por aí e eles todos os anos têm uma paleta celebrativa destas. E acho que valem totalmente a pena porque lá está. A minha está desgastada à cena. Muito rapidamente, quero falar de produtos de olhos. Tenho que falar de um lápis de olhos que eu usei non-stop durante este ano para 1500 looks, desde os looks mais simples aos looks mais elaborados, que é da Chanel e é pela cor especificamente. Este é o Stilo Eye Waterproof e é no tom Eros, que é tipo um avermelhado muito único para pôr nos olhos que acho que nunca vi em nenhuma marca nada do género e isto, apesar de ser um bocado assustador, fica maravilhoso em tantas situações e o meu já só tem isto, que para um lápis de olhos é um grande efeito. Não podia de todo deixar passar este lápis em branco porque eu usei o non-stop este ano. Também não posso deixar-te falar do eyeliner da Tom Ford que eu já o tive há muitos anos atrás. Literalmente, não foi quando ele saiu mas foi passado muito pouco tempo, portanto estamos a falar de um eyeliner que já existe há muitos anos e eu já o tinha tido antes, no entanto, por ser tão caro eu nunca mais o voltei a ter, mas este ano voltei a ter e tenho que reforçar o que já achava há não sei quantos anos atrás, acho ainda hoje e acho que este ano de 2019 eu decidi que não consigo ficar mais sem este eyeliner, ponto final, parágrafo, que é o eyeliner Defining Pen Duo da Tom Ford que é aquele eyeliner caríssimo que pronto, o preço é que eu não entendo mas que tem duas pontas, uma de filtro e uma em pincel que dão o eyeliner mais fácil mais preciso e melhor de sempre por fim em termos de olhos temos que falar de três máscaras de pestanas duas delas estão aqui uma delas não está e eu quero falar dessa especificamente porque foi eu não voltei a comprar ainda única e exclusivamente porque tenho muitas máscaras de pestanas para acabar mas foi uma máscara de pestanas que me surpreendeu tanto durante o ano de 2019 porque eu fiz um vídeo a experimentá-la pela primeira vez quando ela saiu não adorei e depois quando ela começou a secar era 8 para 80 passava de uma máscara tão meh para uma máscara tão wow e é tão boa tão boa é da Benefit e é a Bad Galban que é a que eu não tenho neste momento aquela preta bem acho que já toda a gente viu algures pela Sephora pela internet uma máscara maravilhosa e que é um bocado mais cara mas escova assim cónica de borracha aqueles dentes bem pequeninos que agarram mesmo a raiz da pestana e a máscara quando está um bocadinho mais chica quando está nova está mesmo super molhada aí não não ficam as pestanas muito grumosas e cheias de produto com excesso de produto mesmo mas quando ela começa a secar meu Deus que pestanão absolutamente gigante outra que eu quero falar que foi uma descoberta também mais recente acho que ainda não falei também aqui no canal é da Kiko e é a Maximud Volume and Definition Mascara muito à semelhança da Bad Gal Bang da Benefit quando acabada de comprar atenção que esta ainda assim continua a ser uma máscara um bocadinho mais pó líquida mesmo já um bocado mais seca mas quando acabada de comprar super líquida sabem assim mesmo uma coisa muito grumosa masclada molosa nas pestanas depois começou a secar apesar de lá está esta é daquelas que não seca seca fica sempre meio molhada mas já está mais pasta e não tão líquida uma escova também de borracha mas esta é uma escova bem pequenina com os dentes também bem curtinhos esta agarra as pestanas aqui bem na raiz também e faz uma pestana absolutamente gigante pestanas gigantes o efeito desta máscara meu Deus socorro por fim não podia deixar de falar da minha máscara favorita sempre e esta não é descoberta do ano da June 19 no entanto não poderia não estar aqui curiosamente eu vou falar da versão waterproof que eu não adoro porque quer dizer o efeito é o mesmo e eu gosto de máscaras à prova d'água porque aguentam super bem a minha oleosidade e suor etc no entanto esta é uma máscara à prova d'água que eu me arrependo às vezes de pôr porque é tão difícil tirar quando eu digo que é mesmo difícil eu estou a dizer que é mesmo difícil portanto estou a falar da waterproof porque eu tenho neste momento a waterproof esta é a Lash Paradise de L'Oreal bem eu prefiro a normal obviamente e é a minha máscara de pestanas favorita ever ever com um escovilhão uma escova um bocadinho mais clássica vá mais normal com aqueles pelos sintéticos bem grossa e que dá um volume gigantesco mas aquele volume mesmo burbotinha cheia de pestanas ok eu por fim não poderia ser uma vida de favoritos de 2019 se eu não falasse um dos batons da Armani que eu sinto que passei os primeiros sei lá não digo seis meses de favoritos mas os primeiros dois ou três favoritos do ano eu sinto que passei a falar destes batons porque quando eu descobri isto foi como assim isto existe e não é um lançamento como é que isto existe já há algum tempo ou se sabe Deus se existe há anos e eu nunca soube da existência destes batons a fórmula eu já tenho eu acho que até tenho mais uma cor ali dentro na minha coleção batons da Armani rouge da Armani eles chamam-se só rouge da Armani acho eu rouge da Armani o meu tom favorito é o 500 que está está mesmo a dar o berro mas tenho vários tons deste batom tenho também este rosa que também já usei imenso e depois pronto tenho vários outros tons mas estes dois sem dúvida que são os meus favoritos o 500 primeiro 509 estes batons são intensa pigmentação intenso brilho intensa duração aspecto glossy para sempre sem sair que é parece impossível mas é verdade com estes batons e por fim o último produto sem dúvida que não poderia ser o favoritos do ano sem eu falar deste batom que é o nude mais bonito que existe pelo menos para mim neste momento que é da Tom Ford e é o acho que é Boys and Girls ou Lips and Boys é os acho que é Boys and Girls o nome destes batons que são os mais pequeninos o nude mais perfeito da vida chama-se Evan e o meu está assim coitadinho é tão pequeno não tenho mais que isto isto é o fim ele vem até cá a baixo não vai mais que isto mas eu já tenho ali outro isto é mate confortável cremoso intensa pigmentação intensa duração mas o mate mais perfeito a mistura perfeita entre o mate beige o mate rosa o mate castanho e pronto é este vídeo espero que tenham gostado quero muito saber se durante este ano vocês descobriram algum favorito principalmente isto eu gostava muito de saber se vocês descobriram algum favorito que tenha sido favorito vosso do ano 2019 mas que tenham descoberto aqui no canal mas também quero saber genuinamente quais é que foram os vossos produtos favoritos do ano para eu descobrir coisas favoritas para o ano 2020 que está a começar e peço desculpa mais uma vez ter ficado tanto tempo sem vídeos aqui no canal mas as coisas vão voltar à normalidade espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado de ver estes favoritos e espero que tenham gostado não se esqueça de subscrever e compartilhar o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo